Opa, cê! Abre a mão escancar, abrô! E eu tava quietinho! Limpinho mp3.net Hoje eu não tô bom, vou sarra bundão, joga tudo Então chama aquela amiga que representa e se concentra Senta, 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 senta Senta, 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 vai câmera lenta Menina louca, vou chamando as suas amigas, vai Senta, rabetânia, vai, que que a rabetuda vai Senta, rabetânia, vai, que que a rabetuda vai Senta, rabetânia, vai, que que a rabetuda vai Senta, rabetânia, vai, que que a rabet... Menina louca, vou chamando as suas amigas, vai Senta a rabetana, vai, fica a rabetana, vai Senta a rabetana, vai, fica a rabetana, vai Fica a rabetana, vai, fica a rabetana, vai Dia vai! Solta o pódio, solta o pódio Estourou, paparim! E essa é a turma da Brigadeira, hein? O novo estando do Brasil Que eu jogou com o bomba, sarabundão Joga tudo então, chama aquela amiga que representa e se concentra Senta, 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 vai Senta, 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 senta Olha vai, câmera, vê Tá 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 Menina louca acabou chamando as suas amigas, vai Senta a rabetana, vai, fica a rabetana, vai Cê tá rabetando, vai, fica rabetuda, vai Cê tá rabetando, vai, fica rabetuda, vai Cê tá rabetando, vai, fica rabetuda Menina louca, vou chamando as suas amigas, vai Cê tá rabetando, vai, fica rabetuda, vai Cê tá rabetando, vai, fica rabetuda, vai Sai esse bumbum, mamãe, vai, vai Que delícia, hein? Joga pra cima, DJ Maim E a mãe dela quer que ela vá estudar Mas essa danada só fica na rua Ela se joga no baile só pra se dançar E entra que mina maluca Mas aí quando nós e ela chegam no baile A gente tem que pagar uma dose de tequila pra elas, né? E assim Nós desce tequila pra ela Ela desce o copô no chão Nós desce tequila pra ela Ela desce o copô no chão Nós desce tequila pra ela Ela desce o copô no chão Combinação perfeita é só tequila e limão Nós desce tequila pra ela Vai descer ela, mãe, mim Nós desce tequila pra ela Ela desce o copô no chão Nós desce tequila pra ela Ela desce o copô no chão Combinação perfeita é só tequila e limão Sequência de bunda mexendo Nós desce tequila pra ela Ela desce o copô no chão Nós desce tequila pra ela Ela desce o copô no chão Combinação perfeita é só tequila e limão Combinação perfeita é só tequila e limão É mais um, hein, DJ boy Suta a brigadeira que é sucesso As mina na frente do paredão Elas adoram, elas adoram E a mãe dela quer que ela vá estudar Mas essa danada só fica na rua Se joga pro baile só pra se dançar Eita que mina maluca Mas aí quando nós e ela chega no baile Nós tem que pagar uma dose de tequila pra nós ficar doidonas Nós desce tequila pra ela Ela desce o copô Desce tequila pra ela Ela desce o copô no chão Mas desce tequila pra ela Ela desce o copô no chão Combinação perfeita é só tequila e limão Desce tequila pra ela Vai descendo, vai Desce, desce, desce Que delícia Nós desce tequila pra ela Ela desce o copô no chão Combinação perfeita é só tequila e limão E limão, sequência de bunda mexendo Nós desce, tequila pra ela Ela desce o popô, que delícia, vai, vai Todo mundo desce, tequila Nós desce, tequila pra ela Ela desce o popô do chão Combinação perfeita, é só tequila e limão Sequência de bunda mexendo Assim, ó Desce, desce, desce Nós desce, tequila pra ela Ela desce o popô do chão Nós desce, tequila pra ela Ela desce o popô, que delícia Tequila pra ela Ela desce o popô do chão Combinação perfeita, puxa a brigadeira Que é sucesso Esse é turma, não é o brigadeiro 7, 1, 9, 1, 3, 5, 8, 3, 0, 0 Já tá nascendo produções Liga o trate, vai, vai, vai O movimento mais gostoso do Brasil E essa é a turma da brigadeira Repertório novo E automaticamente, quando ela escuta Ela quer embrasar, elas ficam malucas E bote a mão no joelho E vai tremendo a bunda Eu disse, mas queimei na bunda Comigo assim, ó Eu disse, ei É o bonde do TT Ela não precisa de play Porque já vive no automático Quem sabe que eu não sei Que eu sou um pouco problemático Bem que eu te avisei Que essa cintura de mola Então merece replay E automaticamente, quando ela escuta Ela quer embrasar, elas ficam malucas Automaticamente, quando ela escuta Ela quer embrasar, elas ficam malucas Vai Tá mais pesado que a contratação do Neymar, hein Que é isso, hein Limpino MP2.net E essa é a turma da brigadeira E automaticamente, quando ela escuta Ela quer embrasar, elas ficam malucas Automaticamente, quando ela escuta E ela quer embrasar, elas ficam malucas E bote a mão no joelho E vai tremendo a bunda Eu disse, ei É o bonde do TT Ela não precisa de play Porque já vive no automático Pensa que eu não sei Que eu sou um pouco problemático Bem que eu te avisei Que essa cintura de mola Então merece replay E automaticamente, quando ela escuta Ela quer embrasar, elas ficam malucas Automaticamente, quando ela escuta E ela quer embrasar, elas ficam malucas Liga e comprate o zap zap show 071-9935-8300 Já tô nascendo, produções Assim, ó E bote a mão no joelho E vai tremendo a bunda Bunda Ô bunda, que deve isso, hein Vai tremendo a bunda Bunda Mais uma vez em mim E se vai tremendo a bunda Bota a mãozinha no joelhinho Vai até o chão Vai, vai, isso, isso, vai E se vai tremendo a bunda Estourou, papai Mais um, hein Livinho MP3.net Solta que é sucesso Vai, vai, vai E quando grave faz Não, já tem失ergając E a bunda que bate Que bate, que bate, que bate Vai, a bunda Que bate, que bate, que bate Babi 1 A bunda Que bate, que bate Que bate, que bate E a bunda Que bá Que bate, que bate, que bate Eu disse, é o Bum Que sabe O Bum que desce E é bumbum que sobe, bumbum que desce E é bumbum que sobe, bumbum que desce Meu DJ, solta a bregadeira que é sucesso E quando grava e faz bum, bumbum dela desce E a bunda que bate, que bate, que bate, que bate Eu disse, é bumbum que sobe, bumbum que desce E é bumbum que sobe, bumbum que desce E é bumbum que sobe, bumbum que desce Agora solta aquele solinho pra tocar no paredão Vai, vai, vai E se solta no paredão E essa é a turma da brincadeira E tamo história de Brasília Vem comigo, vem comigo, vem, vem E a bunda que bate, que bate, que bate, que bate, vai E a bunda que bate, que bate, que bate E pina a bundinha lá E a bunda que bate, que bate, que bate, que bate, que bate E a bunda que bate, que bate, mais uma vez, mais uma vez E a bunda que bate, que bate, que bate Vai, vai, vai E o balanço gostoso E a bunda que bate, que bate, que bate, que bate E a bunda joga o bracinho lá e puxa o meu DJ E essa é a turma da brincadeira E o balanço novento tapa Sucesso Meu DJ E agora já foi Vem da turma da brincadeira Vem, não dá nada Enfim, o MP3.net Ô menina, tô no comando e tu obedece O meu DJ tá no comando e tu obedece Ô senta, senta, sarra, sarra, novinha Você vem, não pára, não pára, não pára Ô senta, senta, sarra, sarra, novinha Você vem, não pára, não pára, não pára Ô senta, senta, sarra, sarra, novinha Você vem, não pára, não pára Ô senta, senta, sarra, sarra, não pára Ô senta, senta, sarra, sarra, novinha Você vem, não pára, não pára, não pára Ô senta, senta, sarra, sarra, novinha Você vem, não pára, não pára Hoje tá tudo favorável No bolso nós tá suave na mesa Já tá meu combo e lá fora Já tá minha nave Essa menina tá chamando a atenção E quando ela passageira Fica gramadão Olha só que coisa louca Uma na frente e outra atrás Deixa o circo pegar fogo Senta no colo do pai Sarra em cima, sarra embaixo Senta no colo do pai Sarra em cima, sarra embaixo Senta no colo do pai Sarra em cima, sarra embaixo Senta, senta, senta Senta, senta, vai, vai, vai Senta, senta, senta Oh, senta, senta Senta, 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 vai, vai, vai Senta, 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 vai, vai, vai Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pai Sarra em cima, sarra, senta no colo do pai Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pai Joga pra cima, DJ, vai, vai Puxa a vangadeira que é sucesso E é o balanço igualmente da Bahia, hein O corpo tá mexendo sozinho, ó Hoje tá tudo favorável, no bolso nós tá suave na mesa Já tá meu combo e lá fora já tá minha nave Essa menina, chamando a atenção E quando ela passageira fica gamadão Olha só que coisa louca, uma na frente e outra atrás Deixa o circo pegar fogo, senta no colo do pai Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pai Sarra em cima, sarra, vou sentar no colo do pai Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pai Sarra em cima Agora senta, agora senta, vai, vai Vou senta, 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 ô, senta, senta, vai, vai, vai Força em cima, saia embaixo, senta no colo do pai Força em cima, tá rapaz, senta no colo do pai E balanço gostoso, hein? Força em cima, joga pra cima, DJ Jota Marcelo Produções 719358300 Vai no balanço O movimento mais gostoso do Brasil E essa é a turma da bregadeira, vem Bora, Neto LX, sucesso! E aí, pai, pai, cê não tá vendo Que movimento é esse que a novinha tá fazendo? Aí, pai, pai, cê não tá vendo Que movimento é esse que a novinha tá fazendo? A brinde fechando e o bumbum balançando A brinde fechando e o bumbum balançando A brinde fechando e o bumbum balançando A brinde fechando Joga pra cima, DJ, pai E aí pai, para, cê não tá vendo Que movimento é esse que a novinha tá fazendo Aí pai, para, cê não tá vendo Que movimento é esse que a novinha tá fazendo A brinde fechando e o bumbum balançando 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 A pessoa novinha que tá na frente do parede Então, bota o baixinho, bota o baixinho, tá assim ó, vai vai E abrindo, fechando, e o bumbum balançando Abrindo, fechando, e o bumbum balançando Abrindo e fechando, e o bumbum balançando Atenção DJ, vai, puxa a bregadeira, vai Puxa meu DJ E eu tava quietinho, estourou papai E o ananana, o ananana, a maioria das amigas da minha As mina tão querendo, o ananana, o ananana A maioria das amigas da minha ex mina tão querendo Quem foi quem diz pra tu me divulgar? Quem foi quem diz pra tu me espanar? Eu te pegava no quarto, fazia tu delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar Quem foi quem diz pra tu me divulgar? Quem foi quem diz pra tu me espanar? Eu te pegava no quarto, eu te fazia Te chamava de gostosa, era mordida sem parar O ananana, o ananana, o ananana, a maioria das amigas da minha As mina tão querendo, o ananana, o ananana, a maioria das amigas Da minha ex mina tão querendo, o ananana, o ananana, a maioria das amigas da minha As mina tão querendo, as mina tão querendo Quem foi quem diz pra tu me divulgar? Quem foi quem diz pra tu me espanar? Eu te pegava no quarto, fazia tu delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar Quem foi quem diz pra tu me divulgar? Quem foi quem diz pra tu me divulgar? Eu te pegava no quarto, eu te pegava no quarto, fazia Eu te chamava de gostosa, até você te virar Ananana, o ananana, a maioria das amigas da minha ex mina Tão querendo, vai Ananana, o ananana, o ananana, joga não, joga não, meu DJ Não, não é senhor, vai Eu te sei, o ananana, o ananana, a maioria das amigas da minha ex mina Tão querendo, o ananana, o ananana, a maioria das amigas da minha ex mina Tão querendo, o ananana, o ananana, a maioria das amigas Puxa a bregadeira, DJ, vai Solta no paredão Sucesso E aí filha E hoje eu vou chegar chegando, melhor e se preparando Fala pro dono do bar, que é pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cutina Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém E o mundo gira, depois da tequila Qual o som do carro, aê, que hoje eu vou mandar descer E eu já tô vendo Várias novinha descendo E eu já tô vendo Várias novinha descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinha descendo E vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo Várias novinha Vai, vai, vai Joga pra cima, DJ, vai Vem E essa é a turma da bregadeira Se hoje eu vou chegar chegando, melhor e se preparando Fala pro dono do bar, que é pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cutina Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém E o mundo gira, depois da tequila Só no som do carro, aê, que hoje eu vou mandar descer E eu já tô vendo Várias novinha descendo E eu já tô vendo Várias novinha descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinha descendo E vai descendo, vai descendo Moisés, vai descendo, vai, vai Olha que eu já tô vendo Várias novinha descendo E eu já tô vendo Várias novinha descendo Vai descendo, vai descendo Bota baixinho, bota baixinho Bota baixinho, bota baixinho Várias novinha, você que tá na frente do paladão Bota a mãozinha pra frente Agora vai descendo, vai descendo assim Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E essa é a turma da brega Em nome de Jota, Marcelo Produções E essa é a turma da brega E essa é a turma da brega E essa é a turma da brega E esse bumbum nem dono Esse bumbum é meu Desceu, desceu, desceu Vai descendo, vai descendo Desceu, desceu, desceu Ele é obediente e fez o que você pediu Subiu, subiu, subiu Subiu, subiu Vai subindo, vai subindo Subiu, subiu Subiu, subiu Subiu, subiu Subiu Se tava descontrolado dentro da bermudinha Eu abestei o bumbum dessa gatinha Eu abestei o bumbum dessa gatinha Eu tava descontrolado dentro da bermudinha Eu abestei o bumbum dessa gatinha Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando É mexe, que que rebola E o papai tá mandando É mexe, que que rebola Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando É mexe, que que rebola E o papai tá mandando Esse bumbum tem dono Esse bumbum é meu Desceu, desceu Desceu Tá gostoso, tá gostoso Vai Todo mundo descendo Desceu, desceu Desceu, desceu Desceu Ele é obediente e fez o que você pediu Subiu, subiu, subiu Subiu, subiu Vai subindo, vai subindo Subiu, subiu Subiu, subiu 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 Solta a bregadeira, vou dizer Vai Haha E essa é mais um sucesso, hein Uh Novinha E eu tô no comando do seu bumbum, hein E essa é a turma da bregadeira Bota baixinho, vou dizer, baixinho assim, ó Eu disse que tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestrei o bumbum dessa gatinha Tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestrei o bumbum dessa novinha Agora eu tô no controle Agora eu tô no comando É México que rebola Que o papai tá mandando E agora eu tô no controle Agora eu tô no comando É México que rebola Que o papai Esse bumbum tem dono Esse bumbum é meu Desceu, desceu Vai no chão Vai no chão Vai 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 Desceu 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 Ele é obediente Fez o que você pediu Subiu 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 Solta o ponto Meu DJ Puxa a brigadeira 07199135 8300 Liga e contrate Esse é a turma da Brigadeira Subiu Subiu Bマ Nossa que delícia Esse baile tá uma uva Nossa que delícia Esse baile ta uma uva blué Nossa que delícia Esse baile ta uma uva Nossa que delícia Vem que vem assim ó Virou disputa Eu disse qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Vai, qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Empina a bundinha mulher, vai, vai, vem Eu disse qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Qual bumbum mais pula, qual bumbum Eu disse qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula E essa é a turma da pregadeira no sucesso assim ó E a gente brigou e eu mando ela embora Nos primeiros dias que são foda que baixa a saudade a gente só chora Mas desbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Diz que as duas também brigou e ela vai se vingar agora, então joga, então joga Joga o popô e rebola, então joga, então joga, vai O popô e rebola, então joga, então joga Joga o popô e rebola, então joga, vai jogando, vai Então joga, então joga Joga o popô e rebola, então joga, então joga, vai mozão O popô e rebola, então joga, então joga Joga o popô e rebola, então joga, então joga Joga o popô e rebola Vem, deixa a pregadeira dizer pra mim E é pra tocar no paledão, hein Atenção de rebanho, joga lá um, joga lá um Vem comigo assim, ó Atenção, lovinho, você que dá na frente do paledão Bota a mãozinha no joelhinho, isso, isso Agora faz um movimento gostoso, hein Então joga, então joga, vai Joga o tonto, hein, rebanho, então joga, isso, isso, vai Joga o popô e rebola, então joga, então joga Joga o popô e rebola, então joga, então joga Joga, então joga, então joga, que delícia O popô e rebola, então joga, então joga Joga o popô e rebola, então joga, então joga Joga o popô e rebola, então joga, então joga Joga o popô e rebola E a bola quietinha Já tava cedo, produçãoz E o gritinho das solteiras Piô novinha, eu quero te ver contente É uma bandola, um bonde da gente E aqui na turma você sabe que tem moral E ela veio aqui no baile Ou pra sentar no grau E ela vinha aqui e tá no baile E vem sentando lá Eu sei pra sentar, pra sentar, pra sentar Pra sentar no grau Ou pra sentar, vai, vai Eu sei pra sentar, pra sentar, pra sentar No grau, ou pra sentar Vai sentando aí, vai Eu sei pra sentar, pra sentar Senta, aqui, senta, aqui, senta Desce mais e eu fico Eu preciso pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Ou pra sentar, puxa a bregadeira que é sucesso, vai meu DJ E essa é a turma da bregadeira, aí Estourou papai Meu DJ, tem mais sucesso, tem mais sucesso, vem Limpinho mp3.net E essa é a turma da bregadeira, vai, vai Solta aqui, solta aqui, solta DJ Meu tava quietinho Joga no, vem fazendo assim, ó, vai Vem cá, vem cá, Xaninha, vem cá, encaixa na minha Vem cá, vem cá, Xaninha, vem cá, encaixa Vem cá, vem cá, Xaninha, vem cá, encaixa na minha Vem cá, vem cá, Xaninha, agora vem assim, ó, vai Vem cá, Xaninha, vem rebalando por cima Oh, Raimunda, vai, bate que bate com a bunda, vai Oh, Xanaína, rebando por cima Oh, Raimunda, vai batendo, vai Oh, Xaninha, vai, rebando por cima Oh, bate que bate que bate que bate com a bunda, vai Oh, Xanaína, rebando por cima Agora bota baixa, bota baixa, assim, ó, vem Vem cá, vem, caixa na minha Vem cá, vem, vem, vem Vem cá, vem cá, vai Vem, vem Vem cá, vem, caixa na minha Vem cá, encaixa Atenção, minha galera Joga pra cima, DJ, vai lá Oh, Xanaína, rebando por cima Oh, Raimunda, vai Bate com a bunda, vem Oh, Xanaína, eu vim E essa é a turma da Bregadeira O sucesso em todo o Brasil, hein Puxa, DJ, vai Mano, bala o swing É o sucesso dos paredores, hein Quebra, quer, quebra, quer, quebra Que delícia Tem mais uma, tem mais uma, assim, ó